Hoje à noite, eu tive uma alegria grande, antes de vir para cá alguns minutos, um amigo meu, que foi uma das primeiras pessoas a pegarem coronavírus, aqui em Brasília, por quem eu e a minha casa vínhamos orando o tempo todo, com todos nós, com todo amor, ele é muito importante para nós, sempre foi amigo, que se mostrou amigo, com atos, com gestos, com todos os carinhos, e com o passar dos anos, muitos vínculos nos uniram. Ele estava na Inglaterra para a formatura, no doutorado de uma das filhas dele, e eu estava nos Estados Unidos, e quando nós voltamos, voltamos quase, eu creio que na mesma época, eu, graças a Deus, vim sem nada, mas ele chegou e logo depois manifestou um coronavírus violento, que o deixou mais de 15 dias, provavelmente uns 17, 18 dias, numa UTI, ou a parte do tempo, entubado, ou em coma induzido, porque quem nunca foi entubado, não tem a menor ideia de que é impossível você ficar entubado sem estar sedado, sem estar anestesiado, em algumas circunstâncias, sem aquele coma que seja induzido mesmo. Eu conheço o significado de estar entubado, e como é, é praticamente impossível você enfrentar horas daquele jeito, imagina o dia... ...te amar, porque a vontade que dá de sair arrancando tudo, é insuportável, é uma tortura, de modo que a sedação é a compaixão para essa circunstância. Eu estou usando aqui um aplicativo, que o meu querido Adailton instalou para eu usar, na perspectiva de que eu esteja sendo visto, bem no meio da tela, do Instagram. Eu tenho que pensar no Instagram, o Instagram, ele é colocado na vertical. Já as outras plataformas, o celular deitado, então... O enquadramento chegar no Instagram, e o YouTube, o Facebook, tem a perspectiva ampla desse landscape, como o aplicativo chama. Então, dito isto, e eu estou falando isso propositalmente, porque num teste que a gente fez hoje, deu para verificar que, em algumas plataformas, a minha voz demora um pouco mais até parar de falhar, até esquentar. Então, eu estou assim, eu que já não estou com pressa mesmo, foi-se o tempo que eu falava rápido, não, eu não estou com nenhuma pressa. Eu estou enfiando segundos entre as minhas falas, entre as minhas frases, porque eu não estou com pressa. E cada vez eu preciso usar menos palavras para dizer o que eu quero dizer com simplicidade cada vez maior. Ontem, para quem assistiu a minha live lá no Instagram, no Stories do Insta, me viu falando sobre o fato de que um episódio como esse do coronavírus, que tem esse poder de universalidade incontestável, cria, chama à luz, a questão de um controle de um governo nacional, ou, desculpa, mundial. E eu expliquei por quê. Expliquei as razões do ponto de vista da economia, do ponto de vista da inteligência, da gestão de recursos, da distribuição de maneira lógica, de acordo com a necessidade de cada lugar, de cada povo, conforme a intensidade do sofrimento dos lugares. E disse que a tecnologia tornava isso absolutamente simples, quase que uma demanda necessária, e a inteligência artificial com capacidade de armazenar todos os dados e despachar recursos em todas as direções conforme a necessidade, cada um dando conforme o que pode para atender a necessidade de cada outro, que é um princípio, inclusive, do Evangelho e do livro de Atos dos Apóstolos e do Novo Testamento. Ótimo! Agora mesmo, no coronavírus, veio a ideia de que talvez fosse necessária uma gestão universal, feita pelas Nações Unidas, para lidar com a pandemia, porque era algo que era comum a todos. Bom, por outro lado, a gente sabe que tudo o que nasce do conhecimento humano, da experiência humana, da capacidade, da potência humana, vem carregado de ambivalência, totalmente ambivalente. Olha, eu estou aqui usando esse recurso tecnológico para tentar me comunicar com o maior número possível de pessoas, não só agora, mas na progressão da distribuição desse conteúdo que vai atingir milhares e milhares de pessoas. No entanto, desta mesma hora, em muitos outros lugares da Terra, tem gente tramando, falando, construindo, engendrando as piores ideias, ou praticando atos horrorosos, ou combinando projetos malévolos, usando a mesma árvore, usando os mesmos ramos, usando a mesma teia, usando a mesma web. Por quê? Porque a Bíblia tem razão quando diz que nós todos comemos do mesmo fruto e absorvemos em nós a mesma ambiguidade, a mesma ambivalência e o mesmo potencial de fragmentação de identidade, todos nós também, porque comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não há ninguém que tenha comido apenas da árvore do conhecimento do bem. E não há ninguém que tenha comido apenas da árvore do conhecimento do mal. Todos comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguns se inclinam na direção do mal e o mal tem um apelo sedutor extraordinário tesudo, gostoso, apetitoso, abundante, chocantemente empoderador, te traz uma promessa de ilimitabilidade, de que você é um ser de expansão absolutamente sem teto, que você pode ser como Deus. E quem é que não quer? Quem é que não quer ser o super-homem, quanto mais ser como Deus? É um apelo irresistível. Como aí você será como Deus? diz a figura arquetípica da serpente, coma e você será como Deus. Quando Deus, a voz arquetípica de Deus falou, podem comer de todas as frutas do planeta, só não comam de uma desta da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, no dia em que vocês comerem, morrendo, vocês morrerão, morrendo, vocês morrerão. Não comam tudo de vocês, mas não façam isto. Isto vai instalar em vocês uma programação de ambiguidade, de ambivalência de modo que vocês vão gritar desesperados dizendo por que que o bem que eu quero fazer eu não faço e por que o mal que eu detesto fazer esse eu realizo, por que porque eu sou tão desgraçado homem que vivo com essa rachadura, com essa psicose essencial, por que? E é por causa disso que apesar dos nossos grandes recursos atuais, das nossas tecnologias de instantaneidade de comunicação, por causa disso que nós vamos daqui a pouco a ciência vai transpor continentes em instantaneidade, já há operações intercontinentais, mas haverá hora em que isso acontecerá sem nenhum frame de delay, vai ser instantâneo, como se o cirurgião estivesse absolutamente ele próprio operando do outro lado do planeta. E são essas coisas boas, são esses recursos bons, são as seguranças que também daí derivarão você saber que um malfeitor em qualquer lugar da Terra vai estar todo escaneado de modo que até de costa andando a digital do motion dele vai ser discernido e ele será identificado por milhares de câmeras diferentes, o que em alguns lugares já dá uma segurança enorme, nós ainda estamos longe disso no Brasil, mas há lugares no mundo onde isso já é assim como na China, por exemplo, e essa sensação de segurança vai ser desejável por todos quem é que não quer segurança? Ou quem é que não quer a ação de socorro mais rápida possível num mundo pandêmico? Quem é que ao invés de guerrear não gostaria de ter a liberdade de continuar ganhando, produzindo, como na liberdade do capitalismo ao mesmo tempo que com a certeza absoluta de que 65% da população do mundo não vão para a cama com fome porque 2.300 seres humanos detêm a concentração de riqueza que alimentaria esses 65% de famintos ou degradados. só um psicopata acharia isso ruim um sociopata universal porque qualquer pessoa de bom senso até numa reunião de condomínio se não tivesse um doido desvairado lá a média ponderada da mediocridade humana sabe que essa conta é melhor do que a atual não sabe mas a árvore é do conhecimento do bem e do mal mas a árvore é do conhecimento do bem e do mal então assim como há essas realidades maravilhosas que a tecnologia nos traz ela também nos oferece controle controle e o controle não é oferecido a você nem a mim o controle fica na mão dos loucos dos ensandecidos dos malucos dos que tem cara de pau bastante pra mentir publicamente e ao mesmo tempo em que a tecnologia tem todo esse desenvolvimento não adianta que tudo esteja gravado pra ser demonstrado porque a mente humana não tem a precisão objetiva da gravação tecnológica a mente humana escolhe o que quer ver ou escolhe dizer que o mal na opinião da pessoa não foi mal é bem a perdição da natureza humana é tão grande que nem a apresentação dos fatos consegue fazer com que a maioria dos indivíduos troquem a verdade factual pela mentira de modo que não se pense que num planeta onde tudo pode ser gravado mostrado demonstrado e apresentado com factualidade isso traria a era da verdade pro nosso meio ao contrário tanto mais quanto a gente entra no poder da factualidade gravada demonstrada e apresentada mas o mundo se transforma num mundo pós-verdade não deveria ser justamente o contrário tudo tão factual que o homem tivesse a coragem de abandonar a cara de pau e confessar que o que é é que o que foi foi mas não a mentira ocupa os espaços vazios e há uma quantidade enorme de pessoas e nesse sentido a loucura humana é muito mais profunda do que a gente pode imaginar porque mesmo diante de fatos há argumentos argumentos variados que brigam contra os fatos e dizem que esse é um direito de uma apreciação de um dado ângulo dos fatos uma dada visão que pode não ser correspondente a gravação mas é a minha então por que nós todos comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal é que pode acontecer conosco em relação a melhor utilização universal dos meios dos recursos da ciência e da distribuição que diminua a injustiça e a iniquidade fazendo com que pela diminuição do abismo da desigualdade o planeta encontre um equilíbrio melhor para a sobrevivência da humanidade mesmo sendo essa uma conta que fecha nós todos comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal então o que acontece esse mesmo recurso abre a janela abre a mesma porta de igual tamanho e equivalência para a prática do controle controle e como eu dizia o controle não fica na sua mão não fica na mão do povo a democracia por exemplo que como alguém já disse de todos os modos de governo é o pior de todos mas ainda o melhor que temos Churchill a democracia entrou num processo em que até o melhor dela está se transformando em instrumento de tirania como a gente vem assistindo nos últimos anos nas últimas duas décadas especialmente com o surgimento do populismo democrático onde o indivíduo tanto mais quanto consiga prometer e mentir e mentir e mentir e mentir e mentir e criar uma horda de fanáticos que cheguem a representar a maioria ou que pelo menos sejam a maioria entre os demais e tanto mais quanto sejam alucinados torcedores fanáticos imbuídos de maneira apaixonada pela defesa daquela causa que não tem explicação a não ser um tesão animal inexplicável de vínculo de ataviamento não tem nada a ver com pensamento tem a ver com ataviamento psicológico num mundo como esse aonde a razão demonstrada e a conta fechada e abandonada porque a gente escolhe o nosso capricho como ciência e odeia todas as ciências sérias que nos demonstram qual seja a manifestação da razoabilidade para o bem coletivo na soma de todos os saberes mas uma mente ou as mentes que trocam a verdade ou os fatos ou a realidade pela mentira e se deleitam nisso para esses e são justamente esses que na maioria das vezes se oferecem para nos governar aí a democracia que é o governo do povo autoridade do povo supostamente escolhendo alguém escolherá a projeção da nossa maior loucura cada vez mais a gente está vendo a democracia ser utilizada para escolher a manifestação a manifestação mais exótica mais treslocada mais apatetada mais inconcebível mais próxima da insanidade ou em plena vigência de insanidade mais mal educada mais grossa mais ogra para serem justamente aqueles que pela brutalidade pela grosseria pela estupidez pelo espírito de anarquia contra as instituições reúnam alguma maioria do povo que não sabe nem porque está sentindo o que está sentindo e escolhe aquele indivíduo para em nome do povo praticar as maiores arbitrariedades e na renovação dos fanatismos que ele consiga desenvolver ele vai mudando as regras do convívio de modo que em nome da democracia e do plebiscito que ele acaba se instituindo como autoridade vitalícia como acontece na terra toda em alguns lugares a vitalicidade dá lugar a uma renovação mas a democracia não nos garante de fato que aquele que nós elegeremos não será uma pessoa insana e sem razão não é só ler a história você vai perder essa ilusão por isso é que nós todos comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal e temos o poder de fazer o bem de fazer o mal as mesmas realidades que salvam são as mesmas que destroem as mesmas que trazem segurança são as mesmas que exercem controle então você veja como algo que se poderia celebrar que poderia ajudar e fazer com que a humanidade a humanidade desce passos e passos e passos de desenvolvimento de diminuição da miséria grotesca a mesma coisa boa o mesmo poder se olhado de maneira neutra pode ser levado na direção do controle absoluto como eu falei ontem na minha live lá no instagram lendo um texto aqui do apocalipse dizendo que a besta o poder político hegemônico a grande potência da terra seja ela qual seja que recebe o poder do dragão que é a própria manifestação do espírito de satanás do espírito da oposição à vida que se diz aqui que é o espírito da serpente do éden diz o seguinte no capítulo 13 no verso 16 a todos os pequenos e grandes os ricos e os pobres os livres e os escravos faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte para que ninguém possa comprar ou vender se não aquele que tem a marca o nome da besta e o número do seu nome aqui está a sabedoria e ontem eu expliquei um pouquinho rapidamente sobre essa coisa do número da besta porque as línguas antigas muitas delas usavam o mesmo signo o mesmo código alfabético por exemplo para escrever palavras tanto quanto usava os mesmos códigos para definir números por isso era possível por um certo número se escrever um certo nome e era possível a partir de um certo nome se definir um certo número eu também disse que foi por causa dessa obsessão que uma quantidade enorme de escatologistas e de pessoas desejando predizer quais são as realidades escatológicas e finais da existência acabaram levando muitos e muitos grupos humanos para as maiores barbaridades mas não é esse aqui o caso eu só estou dizendo é que é dado essa besta recebe um poder ela tinha o poder do mal do dragão dentro dela agora ela recebe lhe é dado o que é uma manifestação de poder externo que agrega a ela esse poder e aqui no contexto antecedente se diz que é a religião que é a besta a segunda besta a besta que emerge da terra a maior de todas é essa besta que emerge do mar é a besta cheia de toda avidez econômica e de domínio e de desenvolvimento e de potência e de hegemonia absoluta dominando reinos etnias nações controlando tudo que possa e aí se diz que surge uma segunda besta menor que emerge não do mar mas da terra e valida valida essa besta que emerge do mar essa força do poder universal mundial essa potência incomparável valida como sempre e aqui nos dias de João ontem mesmo eu disse repetindo pela trilionésima vez que o apocalipse nos ensina que a história é uma espiral crescente que vai aumentando o seu círculo à medida em que anda na direção da sua consumação de modo que o apocalipse já se cumpriu muitas vezes porque ele tem o poder de se cumprir generacionalmente ou secularmente fazer uma volta inteira só que ele recomeça e tudo fica apenas maior nessa caminhada linear espiral crescente que o apocalipse ensina e eu já tenho falado sobre isso muitas vezes e mostrado porque eu aqui quero chegar ao fim chegar ao meu objetivo que é apenas dizer para você nós todos comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal eu com esse poder você já imaginou eu com esse poder de controlar tudo no mundo inteiro eu lhes garanto que não seria bom não seria bom ninguém pode ter todo o poder porque quem quer que o tenha experimenta toda sorte de corrupção e de maldade todo não há um entre nós não há um justo não há nenhum sequer a quem se possa controlar e dar e fazer convergir todo o significado e toda a onipotência de toda forma de poder e hoje não é mais uma questão só de onipotência é de onisciência e de onipresença esse poder que o apocalipse diz que um dia vai chegar para o mal ele não vai chegar para o mal não ele vai ser exercido como a democracia foi tanto tempo para o bem que se se fala em democracia a gente que tenha qualquer boa vontade já descansa todo ser humano de boa vontade se se diz a ele que a constituição é democrática o regime é democrático o indivíduo se alivia só os que tem um desejo e uma avidez enorme por controle poder e domínio é que detestam essa ideia os demais descansam é revelação é um dogma bem fazejo para os sentidos humanos a expressão democracia mas olha que com o passar do tempo essa coisa que tem as suas inúmeras dificuldades mas ainda é a melhor para garantir liberdade de um lado e trabalho em favor e quanto a possibilidade de promover o favorecimento dos menos capazes ou qualificados ou com menos oportunidade até então é a democracia que dá esse balanço liberdade de um lado e resgate de outro pode se transformar numa Venezuela na China o regime não é democrático é comunista mas as práticas econômicas são as práticas que só a democracia promove os Estados Unidos são uma democracia embora estejam vivendo um momento de populismo quase autoritário só não porque as instituições são fortes e em outros países do mundo a mesma coisa acontecendo e todo mundo se esconde atrás dessa bandeira mas não esqueçam nós todos comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal o que brota da gente é ambivalência há muito mal que pode se converter em bem e há muito bem que pode se transformar em mal e aí o que que a gente faz o que que eu acho eu acho que será inevitável dentro de alguns anos que devagar gradativamente haja uma concentração uma convergência de poder universal toda ela advogada em nome da inteligência do bem do saber do socorro da distribuição eu creio que será quase inevitável será puxado pelo lado do conhecimento do bem até que lá na frente oportunizando-se da experiência provocada pelo conhecimento do bem manifestar-se há esse abominável da desolação que certamente terá em algum tipo de ser humano a sua manifestação de face histórica mas ele vai ser o representante de muitos outros poderes do dragão da besta que emerge do mar da economia do capital do controle tentativa de concentração de renda de domínio de saber quem é quem em qualquer lugar da terra com as bênçãos da religião como foi no império romano como eu disse isso tudo já aconteceu e cresce no espiral crescente no império romano você visita a Itália visita a Turquia visita outros lugares onde os romanos tiveram presença esmagadora e você vai ver o culto ao imperador a religião local como o besta que emerge da terra abençoando o imperador dizendo vamos obedecê-lo isso foi mudando depois disso vieram outros já veio o cristianismo continua a fazer a mesma coisa em muitas gerações mas está fazendo hoje abençoando hoje bestas da economia do poder da conjunção das forças internacionais no interesse do lucro e do ganho a religião vai e abençoa e não é só o cristianismo houve tantas guerras abençoadas também pelo confucionismo até pelo budismo pelo islamismo faz mil e quatrocentos anos praticamente que eles estão acostumados a guerrear em nome de Deus e abençoar qualquer que seja o calife que faça isso bem feito o califa então é um fenômeno universal essa coisa de religiões validarem poderes não é só no cristianismo agora como o cristianismo tem representado nos últimos mil e setecentos anos a maior potência a maior potestade da terra o cristianismo por enquanto é aquele que mais tem ungidos destas políticas e econômicas em nome do seu bem estar de receber poder ele oferece poder para ter mais poder do que os demais nesse ambiente onde o controle é total é só o começo se a gente ficasse aqui eu poderia falar a noite inteira porque é tanta coisa guardada na minha cabeça para dizer a você mas hoje eu estou dando prosseguimento àquilo que eu falei ontem e amanhã eu estaria aqui com você para fazer um fecho tanto no que eu falei hoje como acerca do que eu falei ontem no youtube sobre a evolução escatológico civilizatória desse processo eu falei em lucas 21 sobre o sermão escatológico de jesus um dos pequenos apocalipses de mateus marcos e lucas quero dar uma fechadinha naquilo ali então eu espero todos vocês em todas as plataformas às 20 horas e olha só o seguinte amanhã eu tenho duas programações durante o dia e eu quero que você esteja lá especialmente você que está em casa venha me fazer companhia eu vou ficar eu vou ficar muito feliz mesmo de manhã às 10 horas da manhã no instagram no instagram não é aqui nesse aplicativo no instagram com tela dividida eu vou conversar com o meu queridíssimo marcelo marrom o marrom o marrom quer saber e eu também quero saber do marrom então amanhã às 10 horas da manhã eu e o marrom conversaremos aqui até mais ou menos onze e meia eu espero que você esteja conosco tá bom comunica aos amigos avise a todos e venha e no sábado aliás a tarde amanhã a conversa que eu iria ter hoje com o andré anez lá da puc teve um problema técnico na internet estava travando lá onde ele estava então nós deixamos para amanhã para reavisar todo mundo deixamos para amanhã às 15 horas vamos conversar sobre bem e mal sobre teologia do bem do mal sobre ciência e religião sobre um monte de coisas assim e eu espero que amanhã você esteja conosco vai ser no instagram também porque vai ser tela dividida às 15 horas e à noite às 20 horas eu estarei fazendo essa live live distribuída simultaneamente para todas as plataformas tá bom senhor jesus eu oro eu oro por milhares e milhares nas suas casas alguns nos seus quartos alguns em hospitais alguns em corredores de espera alguns preocupados com o sustento a sobrevivência com a demora do cheque da promessa governamental de ajuda eu oro por tantos que humanamente falando estão sem solução sem solução não tem saída não tem saída não veem por onde por isso eu te peço que esses nossos encontros sejam encontros de milagres que muita gente aqui fique com o coração internecido quem tem o pão nosso de hoje o compartilhe o compartilhe o dizime em favor de quem não tem nada e que nós comecemos a procurar cada vez mais os meios para fazer os nossos recursos que não são muitos e não são tantos mas sobram para além de hoje enquanto hoje tem gente para quem tudo falta ajuda-nos a encontrarmos esses caminhos de solidariedade que estão sendo criados que estão começando a ser oferecidos para nós que não podemos sair de casa mas podemos ajudar a outros de muitas formas diferentes e nós cremos que haverá uma grande quantidade de ofertas sérias sérias sinceras honestas e auditáveis de ajuda que vão chegar a quem precisa de preferência diretamente ao necessitado permite que o nosso coração tenha a coragem que ele havia perdido a coragem de perguntar a um amigo como ele está sobrevivendo e se ele não tiver nada ajuda-nos a voltarmos a ter coragem como já tivemos um dia voltarmos a ter coragem de pegar a conta dele e depositarmos o que a gente consiga para fazer bem a ele enquanto a gente possa fazer bem a ele lançando o nosso pão sobre as águas sabendo que depois de muitos dias nós o acharemos repartindo com um com dois com sete porque ao final tu não nos deixarás em desamparo é o que eu te peço em favor de todo aquele que tem fé e em cujo coração o amor não morreu em nome de Jesus amém amém